Olá, bem-vindos a mais um Vamos Pedalar, o programa que fala tudo sobre o mundo das bikes. Vamos conhecer uma agência de viagens que vai ajudar você a realizar as melhores experiências em cima de uma bike. Vamos lá ver? A Santa Inxertas, na verdade, é um sonho que foi construído nos últimos dois anos, onde nós tentamos vender para os nossos clientes uma experiência diferenciada, uma experiência atrelando turismo e esportes. Hoje a gente acredita muito que a prática esportiva pode gerar momentos especiais que durem para sempre na vida dos nossos clientes, sempre através do esporte e em lugares espetaculares. A ideia da Seven Shepers, na verdade, veio por conta das pessoas que estão envolvidas na empresa. Todos nós vivemos o esporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e a gente ama isso. Então, por que não transformar algo que nós somos apaixonados em algo que possa ser diferente e único para outras pessoas também, no caso nossos clientes. O que diferencia a Seven Shepers de outras agências de viagem é que, acho que por conta da equipe da Seven Shepers viver muito o esporte, a gente realmente conhece e entende quais são as necessidades e quais são os cuidados que a gente tem que ter com o atleta. Então, nós tentamos entender a característica única do indivíduo e proporcionar uma experiência especial. Por conta desse conhecimento e cuidado, a gente consegue customizar uma viagem esportiva nos mínimos detalhes. Desde o cliente que quer pedalar e passar um tempo com a família, até alguém que quer fazer um treinamento específico e melhorar a performance. Então, esse cuidado, essa customização é o que eu acho que diferencia a gente de outras empresas no mercado. As viagens de ciclismo, elas podem proporcionar para o cliente conhecer lugares especiais de forma até sensorial. Então, a gente costuma falar que não existe melhor forma de você conhecer o mundo do que em cima de uma bicicleta. Então, você pode ter momentos especiais únicos com seus amigos, com a família, melhorar, por que não, sua performance e ter momentos especiais em lugares extraordinários. A bicicleta, para mim, é um estilo de vida, é um momento onde eu consigo parar de pensar em muita coisa, estar junto com amigos, junto com família e diversão. Acho que no final é isso, é a diversão de você estar em cima de uma bicicleta, pedalando, que é algo que remete até à infância. Hoje, o nosso super especialista Mário Kana vai nos ensinar como fazer para trocar a corrente da bike. Vamos lá ver? Olá, eu sou o Kana da Ciclo Urbano e hoje a gente vai falar de correntes, como substituir, medir o tamanho correto e etc. Vamos lá? Quando você precisa substituir a corrente da sua bicicleta, você tem que cortar no tamanho adequado. E como saber qual o tamanho correto para a sua bicicleta? Há uma maneira certa e bem fácil de você medir isso, tá? Primeiro, a primeira coisa, você pode copiar o tamanho da corrente antiga, certo? Simplesmente cortar no tamanho e manter o mesmo tamanho. Mas se você está mudando a relação de marchas, você vai ter que fazer essa medição que nós vamos fazer agora. Primeiro, você arranca a corrente antiga do lugar, seleciona um ponto para fazer o corte da corrente. Com a ferramenta simples, qualquer tipo de ferramenta para abertura de corrente, pode ser mais profissa assim, ou que tem no seu canivetinho. Seccionou a corrente, remove ela por completo. A corrente velha está aqui, agora pegando a corrente nova. Vamos comparar os tamanhos aqui. Vamos ver. Colou aqui. Tem uma diferença grande. Isso a gente vai ter que cortar. Como fazer a medição do tamanho da corrente? Você pega a corrente nova, inteira, passa pela coroa maior do pé de vela e pelo câmbio aqui dianteiro, certo? E você vai passar na maior engrenagem da traseira, sem passar pelo câmbio. Estou passando direto pelo câmbio, certo? Direto pelo câmbio, na maior e na maior. Vamos ver quanto que sobra aqui. Ó, sobra bastante corrente. Você tem que fazer o seguinte cálculo. Onde a corrente coincide mais um ou dois elos. Provavelmente a gente vai deixar apenas mais um elo aqui, que está ficando um e meio. Então a gente vai cortar aqui. Corte e mantenha o pino do outro lado. Não transpassa toda a ferramenta. Algumas correntes têm um pino avulso. Ele já vem com um pino especial. Como essa é uma corrente simples, ela não tem. Então depois de seccionada, a gente volta a corrente para a parte traseira. Só que agora englobando o câmbio. Agora não interessa qual a coroa que você deixa. Pode deixar na menor, que fica mais fácil de passar. Tem que passar corretamente pelo câmbio. Passa por aqui. Primeira rodana. Segunda rodana. Saiu aqui. Agora a gente vai fechar novamente a corrente. Então estica a corrente aqui. Macho com fêmea. O alicatinho ajuda a dar o primeiro travamento do eixo. E aí finaliza com a chave de corrente. De leve. Achou o ponto. Verifica se o elo está duro. Está um pouquinho duro, certo? Você faz esse movimento com a corrente aqui. Lateral. Para cá. Para cá. Está soltinho. Está vendo? Só regular o câmbio. Está feita a troca da corrente. Ficou com alguma dúvida? Está com alguma dificuldade para arrumar a sua corrente em casa? Manda um e-mail para cana. Arroba ciclourbano que a gente troca ideia por lá. Valeu. No próximo bloco, você vai conhecer o Guia de Cicloturismo Circuito do Sul, que vai facilitar muito as suas viagens. Fica com a gente. A gente já volta.